Depois de seis anos o projeto do parque foi concluído e o espaço será aberto ao público a partir das seis horas da tarde. O local terá entrada de graça e vai funcionar todos os dias das nove da manhã às nove da noite. Entre as muitas obras, a do arquiteto Oscar Niemeyer é um dos destaques do parque. É o maior acervo de obras, de esculturas esculpidas em mármore da América Latina. Ao total são 106 esculturas e aqui no parque nós temos 40 delas. E o parque recebe obras de diversos autores, inclusive internacionais, e um dos brasileiros de destaque é o Oscar Niemeyer. O parque das esculturas fica ao lado da rodovia Antônio Raio.